Vou pegar ai do que torre Passa aqui comigo Morrer a doar indo Subindo a torre aí Baixa a torre A Tem mei Tem um mei, tem dois mei Mas até hoje Eu não vi um programa de macro Pro meu teclado É isso que eu não entendo Ah mano Ta cravado 5 caixas 5 caixas 5 caixas Ulaipo Ulaipo Nossa como você pegou esse elo tão alto Pô meu querido É claro que foi com ela job Do pãozinho Dá uma conferida Aqui na tabela de preços Carambola Já vou garantir o meu YUPI Hehe meu queridão Faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição Ou entre em contato Nas minhas redes sociais Microfone A descer como amigo pra não jogar qualquer dia Minha lista na minha conta é full mano Eu adiciono todos meus clientes Ta ligado? Ai acabou que ficou full por causa disso Eu adiciono meus clientes O cara vai ver cara Que desescapa na minha mente Vê os cara Vou cravar bomba aqui Ah não cara Por que você não vai meio pescar Por que você não vai meio pescar? Por que você não faz isso ai mesmo Aí é checa mané Meu bom me voltou Voltou o teu lombo Abram isso Secure Tróculo Não é possível cara Não é possível Duas não Duas não Duas não Duas não Troca Duas não Estão com a Bang Tu é mais uma Deve um Tava lá atrás Não, estou com uns 50. Ah, me enrolarou. Leve a rampa, leva a rampa. Deixa de coça para tu, deixa de coça para tu. Começa, começa. A missão foi um sucesso. O BlackBit venceu. Então a gente não está em foco, tá? Fogo no buraco. Uhum. O Thiago é o B, né? Granada de fumaça. Vai vir encosta aí. Larguei, larguei, larguei. Janelão, janelão. Ah, esse moleque é muito bom. Não entrou bom. Caralho. Esse louco deixou tu morrer. Meu Deus. Não está matando um boneco? É, não estou. Não estou. O que que porra é essa no meu tab, velho? Esse cara se dá também por coisa pequena, né, cara? Pelo amor de Deus. É, crossfire, né, cara? O velho é bobão. Parece que tem 12 anos agora. Fogo no buraco. Fire no hall. É a mesma coisa que imitando o Paldino. Você acha que o Paldino vai ficar puto? Eu quero... É, show que é maneiro, pô. Tem um bar, tem um bar. Peguei. Granada de fumaça. Não perde, não perde. Vou plantar aqui pro Varad... Calma, velho. Caramba, calma. Não dá praça não, mano. Fumaça! Cuidado com a Bang. Caralho, mano. Peguei na limpo da praça. Bomba plantada no Bombe B. Tu e o Lucas? Só tu. Responde ele. Eu daqui assinou um caralho, moleque. Responde, respal. Já tá aí, já. 55, 55. Off angle, ele não me pega. Caralho, ele pega, filho. Ele pega. Ele pega. Ele pega. Caralho, que parada que ele tinha. Mano, os caras são muito exóticos, velho. Bomba desarmada. Tá, foi que... Não é nem campeão, os caras são muito exóticos. Tu é forte mesmo. 5 minutos de um jiu-jitsu. Cara, é a mesma coisa eu falar pra você. Treina a perna comigo. É a mesma coisa, porra. Eu faço musculação. Você faz um outro tipo de esporte. Você tá me chamando pra praticar um esporte que eu não tenho noção nenhuma. É a mesma coisa se tu querer treinar a perna comigo, velho. Tu vai sair mancando, porra. Tu não vai dar conta de terminar o treino. É a mesma coisa, velho. Tu é idiota, mano. Porra, 5 minutos de um jiu-jitsu, urdur. 5 minutos no boxe comigo. Não pratica boxe? Mesma coisa, cara. Porra, pode ser tonto. Eu vou olhar pra essa aqui. Eu tenho um praço. Tem rampa, tem rampa. Tem torre, velho. Tô remiado, tô remiado, velho. Corre era alto. Morreu, é o miado. Tô. Mais um B, mais um B. Bombe? É. Ah, respawn, rapaz. Você não respawn agora. Fogo no buraco! Boa. Nice. Tô indo? Ah, não sei. Era um de spot. Matei o spot? Ah, matei. Tá pra essa, tá pra... Caralho, olha a graia dele. É o que é inverso? É, agora sim, velho. Ué, minha mãe, eu tô mentindo. Na moral, cara. Ah, eu vou imitar o cara jogando. Bora, bora, bora. Joga sério aí. Que isso, a gente vai pegar isso aqui, mano. Parando a 1, subiu a torre. Deixa eu pegar aí, do que tá ouvindo. Passa aqui comigo. Ah, morreu do A ainda, do A, do A, do A. Subiu na torre aí. Torre A, abaixo da torre A. Aí tá na torre A esse, né? É que me matou. Não, matei já, cara. Matei 3 na torre. Vencemos! Temos um jogo. É, 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 é. Ah, meu, isso é mulher que eu morro, gente. Fogo no buraco. O que é que eu fiz, cara? Caralho, meu. Cuidado com seus olhos. Ah, boa. Homem, bangei. Vou pegar uma frente. Vou amarelo, miado. Vamos dar o fome. Peguei um. Deu lado. Pegou o size. Matou do bange. É que tinha mais um, viado. Não sei se... Tem um galpão. Puxa defu. Porta, mano. Porta, mano. Falhamos. Dá nervoso de ver a mira dele pra baixo. Então, mano. Como é que a cara tá fazendo ela job, velho? Não tem tendência parada, não. Repo, é, hein? O cara não tá pegando ela nem na conta dele. Vai pegar uma dos outros. Tem B lá, tem B, troco. Flash tá flash B. Ó, vou fazer com essa rampa aqui, viado. Espera, muito bem aqui, mano. Fica vivo aí. Fica vivo aí que eu tô com o Costa Rã. Tá fora, tô com 20 de vida. Já roxou. Vai pra caralho. Rampou um de vida, morreu. Eu tô com um de vida. Fodeu, velho. Mano, o cara tá empanhando. O cara é muito frio, velho. Fodeu. Falhamos. O Blacklist venceu. Calma, não. Agora eu fiquei indignado. Calma aí. Esses bagulhos de 200 reais do Nenna, eu prometo que você tá falando. Isso é ou é meme, cara? Mas o imposto dele é mais alto. Ah, é verdade. O esforço dele é maior. É verdade. É que tu leva dois mil e ele é legal. Eu jogo trolando e ganho. O cara tem que se esforçar ali, mano. Pô. Vamos em quem? Ah, se isso aí vocês avacalham o bagulho, caramba. Você é o matou? Algum bagulho desse lá não, pô. O cara vai levar a sério aí, fodeu. Mas, pô, eu só não admito o cara cobrar 200 reais do Nenna pro mito, velho. O pãozinho vai ser cancelado, hein? Ai, cara. Bomba plantada no Bomb B. Granada de fumaça. O B&M tomou capa aqui, velho. Fogo no buraco. Aí me pangou. Cuidado com a bang. Cala a ponte, Jason. O cara não foi sucesso. Não, não. Eu só perguntei pra ele quanto que era o elo job. Ele me baniu do talaio. Pera, eu... Eu só preciso ver a tabela de preço, gado. O BR não tá conectado, gado. Tá esquisito, hein? 200 chipim já não dá pra... Vamos aí que nós tá preso baixo, velho. O BR não vai ruxar a mim aqui, hein? Eu não conheço. E o BR não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Vamo aí, vamo aí. Já vai pro caralho, velho. Vem lá, vem lá, vem lá. Esse daí tava abentado. Esse é do B? De onde que é isso? Vixi, agora eu... É, sério bem, meu. Subiu, até o hotel, até o hotel. Granada de fumaça! Se botar teu nome no chat, ele bane automático. Caralho, mané. Se botar pãozinho no chat, ele bane... Com a bomba plantada no bombear. Concorrência, porra. E eu não sou que tu botou pãozinho no chat, ele roubasse. Concorrência, cheira. O negócio, o cara que gostar é falar que gosta de pão. Toma banho, então. Escreve lá. Eu gosto de comer pãozinho, mano. Cuidado com a bang! Ah, eu não consigo, eu tô banido. Caralho, cara. Ele vem embaixo, cara. Você vai pegar um barralho. Você consegue, né? Olha a fumaça! Tem mei, velho. Tem um mei, tem dois meis. Mais um. Outro, mas dois. Ele tá... Mais um mei, mais um mei. Ele falou que eu uso o macro na cara dura, velho. Mas até hoje, eu não vi um programa de macro pro meu teclado, cara. É isso que eu não entendo. Ah, mano, tá cravado. O meu coi embaixo. Outra kill! É, não é isso. 5 caixas, 5 caixas. 5 caixas, menos 8. Lá, entra de novo. Ulaí, pô. Ulaí, pô. O link. Fogo no buraco. É B, mano. Ah, mano. Tem mei aqui, velho. É, hotel, hotel. Vários hotel, mano. 5 ou 4 hotel. Fire in the hole. Ele tá com a granada no meu pé, cara. Mais hotel. Roxo no B, roxo no B. O B até sai do trem. Cuidado com seus olhos. Ih, banguei o amiguinho. Ah, já tá morto ainda o abanço pra lá? O moleque tá no p***, cara. Opa. Opa. Kill. Pózinho a 40 minutos para o renda. Recomendo. 200. É lá, ele banha, ele fiado. Ele tá ban. 99, cara. Eu não ouvi o nome do vivo. Mouse e button. Fogo no buraco. Tem um minho. Cuidado com seus olhos. Vou até conectar aqui, né? Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Ah, largou, cara. Cara, rapaziada. Vocês têm que reconhecer quando eu tô falando sério quanto eu tô zoando. Quando eu falei sério foi o seguinte. Eu não consigo admitir cobrar 200 reais do Leandro pro Mito. Isso eu falei sério. Agora o restante, tipo, de mira, de movimentação e tudo. Cara, se o cara levar isso a sério é porque é verdade e o cara vai ficar se doendo, mano. Cara, eu não posso fazer nada. Se cancelar eu... Ao vivo. Tem meio, velho. Gostou, gostou, né? Cara, porra de novo, essa porra. Vem na base, vem na base. Ah, mas já subiu o bloco. Ele fica, jogador. O cara tá no meio da fumaça toda hora. Pera, mete o peda aí, mete o peda aí. Tá no meio da fumaça. Pô, não sei o bloco antigo, não. Sei lá, mano. Não é sorte, aqui. A C4 foi plantada. O cara da base morreu? Tem meio aí, mano. Porra, já que se destrói aí, o moleque sobe do lado dele e eles ficaram me matar, pô. O cara tá com um de vida, mano. Ah, cara, aí. Cuidado com seus olhos. Cuidado comigo, mulher. Meu Deus, ele morre ainda. Bomba na ar. Double kill. É, foda. É, é, é. Crucial. Ah, não. Esse é o moleque não vai voltar, não, moleque. Qual a porrada? Peguei o conecimento, voltando. Mara, 94, 94 ali, corredor. Caiu cinco caixas agora. 94. Fogo no buraco. Fundo ar, fundo ar. Vencemos. Porra, mané. Agora eu entendi a lógica, pãozinha. Tá certo, tem que cobrar caro mesmo, porque eu acho que ele dá tipo 20 a 30% pros caras que carregam ele. Ah, verdade, mano. Não tem essa. Tem, tem, tem loja. É, porque ele precisa de... Ah, agora fez sentido. É. Fez sentido. Tem o lucro dos amigos. Agora eu saquei. Agora eu saquei. Agora as peças se encaixaram. A gente tá pagando pro pãozinho carregar lá, hein? igueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueime moreigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigueigue